Salve, salve rapaziadinha do YouTube, bora reagir! Bastidores Corinthians contra Estudiantes, bora lá! Mano, esses roupeiros, massagistas, eles fazem muito pelos atletas, eles vivem pelos atletas, praticamente, eles são fundamentais. Eles chegando no vestiário é a maior resenha, é a maior resenha, cada um bota uma música, é uma bagunça, depois ele sobe para a PC e desce, aí é concentração total rapaziada. Matias, Nicolás, sorrora! Rapaziadinha, o que vocês acharam dessa touca, mano? Essa touca não parece do Barcelona, ó, ela é vermelha e azul, velho. Muito estranho, velho, isso aqui tá no kit do Corinthians, muito estranho, velho. Primeira vez que eu vi eu falei, mano, touca do Barcelona, velho. O Wesley nem presta atenção direito, ele só... ele pega e dança, quer ver? Cadê? Olha lá, olha lá, o auxiliar, o auxiliar falando com ele, ele, ó. Mano, que presença. Aquecimento aí. Padrãozinho. Agora é concentração total, rapaziada. Ó, agora, ó, a resenha acabou. Agora é concentração total pro jogo, rapaziada. O que que aconteceu com o Fagen? Ele não tá nem viajando? Será que foi lesão, velho? Nem mostra ele nas imagens, né? Eu não reparei se ele tava no banco ou não. Eu sou desinformado, rapaziada. Caraca, velho. Eu nem vi a lista de relacionados, mano. Só vi... Acho que ele tá machucado. Tá machucado, né, chat? A gente já sabe como é que é. Desde o primeiro minuto, até o final. Ligado quem vai entrar. Quem entrar pode decidir. Fica ligado. Vamo, vamo. Atitude. Atitude. Atitude de quem está no Corinthians e jogar uma destra. Vai, bora, rapaziada. Vamo, rapaziada. Vamo. Vamo. Fábio Santos é ferrado batendo o pênalti, tá? Vamo, rapaziada. Aqui, pra não tomar copyright? Cássio! Vamo, que vamo, rapaziada. Cacito! Aí, ó. Vamo, pra não tomar copyright, rapaziadinha. Marque dias rolaço. Carave! Classificamos, meu Deus. Classificamos, meu Deus. Classificamos, chum. Olha que bora, rapaziada! O Wesley Parce tá bêbado, né? Começou, começou. Vamos ver só as palhaçadas. A impressão tá lá fora, é trinta gol, é trinta chute ao gol, é seis bala na trave, e eles, vai novinha, aqui ó, vestiário, vai novinha, vai novinha, vai novinha, esse aí é os mais novos, dá uma olhada nos mais antigos ali, eles sabem que é a trolha, olha os mais novos, os mais novos soltinho. O Wesley tá nem com nada, olha o Fábio, tem blanche fechado, filho. Foi difícil nisso. Não é lindo ele? É o Cássio, né? Ídolo do Coringão. Parece o príncipe da Disney, né? O primeiro jogo, eu creio que nós somos superiores, poderíamos ter conseguido um resultado mais elástico, e hoje eles foram superiores que a gente, mas a gente, mesmo tomando gol no primeiro, praticamente o primeiro lance do jogo, a gente conseguiu suportar a pressão, e depois conseguiu levar para os pênaltis e foi mais competente, mas agradecer a todo mundo, a todo mundo que trabalha no Corinthians, a todas essas classificações, chegamos mais em uma semifinal da Sul-Americana, a gente sai contente com o resultado, continuamos trabalhando, o trabalho não terminou ainda, com muito trabalho a gente chegou aqui, mas não pode parar, temos que melhorar, evoluir, mas feliz, comemorar hoje pela classificação, por tudo o que aconteceu, o que a gente merece. Ficaram com medo do Cacião e chutaram tudo na trave. Os jogadores foram competentes nos pênaltis, e acho que não existe o Cássio, o Herói, existe todo mundo, Corinthians, Corinthians no geral, não posso pensar eu, é nós, nós fomos vitoriosos e estamos na semifinal. Aí foi para bagunça, foi para resenha. A resenha, a resenha é monstro. Não está muito bijune, mas não organizationalmente... Não vai no entorno. Olha a Rua Oliveira, Rua Oliveira cansadaço, aqui ó, beleza, beleza O Cássio tá felizão, que ele resolveu né, mas ele tá um pouquinho mais sério O Renatão só tá observando a imprensa meter no pau Ó, o Fábio Santos que é o mais resenha de todos, ele tá em choque mano, ele tá cansado pra caramba mano, atacaram tudo no lado dele Ó o Goiaba, pegou na Goiaba É isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do react aí, me segue aí na roxinha Me segue em todos os canais, no tip tops, sem né, que eu não posso falar direitinho né Que se não, like o vídeo e é nóis Tchau 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 Tchau